Essa arara Olha só Não é melhor marcar com o lápis não? Letra de noite Botando as araras Olha só Foi botada agora E não tem como na minha Câmara do meu celular horrível Oh! Tá legal Então Eu acendi agora Ficou legal? Ficou Deixa eu ver Linda meu amor Ai que ficou linda Olha amor Botou agora de noite É por isso que vai ficar assim Amanhã a gente vê Direitinho Pois é A Sófica tem um amigo Escutou A Sófica tem um amigo Escutou top Que manda assim Esses brindes Esses recebidos Brindes É o esposo dela É o artesão de Caicó Olha só Ficou bonita Aí ela botou assim Sabe? Ele vai para a chata Dos de ontem Olha Bolsonaro Pode e vai dar mais sete Essa semana Olha Vou pintar Depois eu mando para você Vai botar isso aqui Para decorar Entendeu? Bolsonaro Aí a gente vai botar São bichos seguros E aí